Amém Amém Para fazer o que a gente tem a gente de fazer tudo na casa Para fazer tudo na casa Para fazer tudo na casa Para fazer tudo na casa E quando a gente vem aqui, a gente entra na casa Seu tempo, após a gente Para fazer tudo na casa E não começamos um culto assim Você tem uma chuva Por o que a gente tem que se esconde na casa Agora você tem a gente de fácil A gente tem que se esconder Na casa, a Bersang, a Abo, Sãana, a Porto Borde Um menos set minutos Para fazer tudo na casa Para facilitar a acção de respeito Nosिas são ela, men. Quem vem aqui izade para você! Amém Eu vou olhar essas coisas Como vocês estão no espírito? Mas hoje eu quero falar também do Etat Mas hoje eu quero falar também do Etat Nós não podemos fazer grandes coisas se não existem esses aspectos de tempo A Time é mal Ótimo, é melhor interpretação no protocolo O tempo é meu. O tempo é meu. O tempo é meu. O tempo é meu professor. O tempo é meu. Então, nós vamos ver que as pessoas como a Brice e nós vamos lá para o Brice e a Charlo, a Terra, a Terra vamos fazer l'Evra de Deus. E você vai ver que a L'Evra de Deus que Deus vai utilizar todo o mundo. E Deus vai utilizar todo o mundo. Ou seja, incapaz. Ou seja, incapaz de utilizar. Ou seja, incapaz de utilizar. Amém. Eu não vou falar. Mas eu vou falar. Obrigado. Amém. 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 O capítulo 5, versículo 5 E assim, após o que você vai fazer isso, você vai fazer isso. Eu digo isso para o seu interesse. Não é para você pegar o peixe. É para você portar a o que é o Senhor. Para você pegar o Senhor. Nós somos nós, como você, não é o tempo e a vida. Nós somos nós, não é o tempo, não é nada. Essa é a ação. Sem distraction. Vamos! Colossias, capítulo 3, versículo 7. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Eu quero falar no Reino de Deus. Eu quero falar no Reino de Deus. Eu quero falar no Reino de Deus. Eu posso falar no reino. Eu chutei. Eu vou falar no Reino de Deus. Eu quero falar no Reino de Deus! Quando você está morta eu e queria ter cachado com você. Galácia capítulo 5, versículo 7. Galatia 5, 6 Galatia 5, 6 Sim Você vai virar O que você está fazendo? Você está arrumando a peticão que eu estou fazendo? Para você empêcher de melhorar a verdade Vamos fazer uma coisa que vai chegar a uma grande ansa Eu sei que você está fazendo? Você está me ouvindo que não vamos fazer? Você está me ouvindo? Se está me ouvindo hoje O que você estándar em casa? Você está me ouvindo? Avinha, fai levar toda a pásco Amém Deus te abençoe, é que você está falando Vamos abrir a vida e ir na igreja A sãã da sãã da sãã da sãã da sãã Ela não é assim, ela não é assim. Estamos aqui, Jesus. Ele não se perguntou a minha vida. Ele não é assim o protocolo, ele não é assim. Isso não é impossível. Ele não é assim. Na minha vida é assim. Meu Deus, meu Deus está bem. Quando você desidera fracassada, eu vou dizer que você está bem. Você está bem. Você está comendado quando fomos de meu irmão há 10 anos passados. Não! Você está bem. Eu compreendi, porque eu não posso dizer que eu tenho isto. Você pode ficar com um ativo, você não pode estar aqui. Você está comINado por um ativo. Você está comustado? Agora você está bem. A não. Vamos! Versículo 119, versículo 37 Versículo 119, versículo 37 Versículo 119, versículo 37 Versículo 119, versículo 37 Versículo 139 Versículo 139 Versículo 137 De ton neve, détourne mes yeux Que la vida de choses dames Nós vamos nos amas e agradecer a todos os que nos pessoas possam ir embora! Fais-me viver, então, à moi! Nós vamos viver ali! Vamos para isso! Que essa seja a prioridade do nome de Jesus! Que seja a prioridade do nome de Jesus! Vamos lá vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não dá a tempo que você aceita, mas não tem mais risada. Oh, os Amis do 6ª, eu vou dar exemplo a minha conta, os Amis do IKIA. Amen! Os Amis do Bonsômi. Como vocês falam em outras vezes, vocês vão achar que o Bonsômi pode se fazer sentir com vocês. Amen! Amém O Papa, compreende que os amigos, os amigos, os amigos, a Jesus que nos distrações Amém Agora vamos para o último versículo 2 Timothée, capítulo 2, versículo 4 Celição Corrientes Esses son hacer 2 Timothée, capítulo 15 Ok Bom Ghoul Se desens A ballots Amém! E o atlético não está coronado, que não está compatível com o reino. O atlético não está coronado e ocuptado. Você está acolando segundo as regras. Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Malachi 1 a 8. Depois da leção na topada. Mateus capítulo 10, versículo 24. Ok. Nul ne peut servir de homem. Ok. Os выполiede lá na cima dos 2 a 500 miliosões. Vamos para sair do seguinte! Um descrito, prazer em muitosjungos. Ele pode autorizar o reino dos 2. Mas verão no reino. Bebellas que você não pode servir do exército. Ens? Não pode servir em nome dos pays. Mais os têm o corpo que amor a chamado signature. Não ou não. Eu sou um bombo e Teacher dos malade. Deus mandou! Deus nosна, Deus! Deus te respeito, Deus te respeito! Deus te respeito, Deus te respeito, Deus te respeito! Então você vai ir lá, ou você vai amar o outro. Você não pode servir o Senhor, mas você pode servir o demão de dinheiro. O dinheiro é bom, o amor de dinheiro é mauvaise. Se você não pode servir o meu nome, se você não pode servir o meu nome, se você não pode servir o meu nome, a minha vida. Malachi capítulo 1. Malachi capítulo 1. Ok. Quando você oferece um sacrifício de Deus, Quando você oferece um sacrifício de Deus, Você não vai ter uma família. No trabalho com a sua família. Não é mesmo que o senhor pense que o senhor se inscreve. Você não vai ter uma família? Você não vai ter uma família do Karena. Não é mesmo que ele não vai ter uma família. Não é mesmo que o senhorке vocês não hypotheses que fazer uma família, Só quero ver se você não detectarurar um sacrifícioПetro. Não pode ser como uma família do Senhor. Não pode ser como uma família. Sou a sua família. Já perguntaria os que não aconteceu. O que é que é que na época de Deus tu queres ter certeza? Ahn Tikvado, Marta! Que fará-te o que é que? Ahn Tikvado, Marta! Gare-te a vergonha-me! Grazie a Deus, agora! Que Deus ajude a honnão e nos explicação de Deus. É que você fala que se faz a 6 anos de horizonte deória. É a vergonha, é que você pode partir? Essa é a parte da vida. Amém, amém, sete senais, poste o olho, tu vai estar com o nome de Jesus. Amém, 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 sete senais, poste o olho, tu vai estar com o nome de Jesus. Amém, 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 sete senais, poste o olho, tu vai estar com o nome de Jesus. Amém, 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 sete senais, poste o olho, tu vai estar com o nome de Jesus. Amém, 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 sete senais, poste o olho, tu vai estar com o nome de Jesus. Amém, 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 amém. O que há? Que vai fazer esse jeito? A Guermo diz a te Esse é o seu joelho e o seu joelho E o seu joelho Que você sabe de nada, ou você? A que se deu um joelho Que anda vai na casa E que tem um joelho lá E tem um joelho lá Eu não tenho um joelho lá Ti é sem ovo Tudo o lío do seu joelho lá O meu soooom de generado E já tinha mais de generado E dizemos de novo Só que é de novo Nós estamos em outro país os professem os saconis os guérirão Você sabe quando eu liso? Eu compreendi que Deus o Senhor de Zambé guérit abí e saca par os professem Deus guérit abí e saca par os professem abí e saca amén Eu quero te dar um trabalho e Deus l'accompliu e te dar um trabalho eu falo a alguém eu posso te dar um trabalho eu posso abrir um caminho eu posso te dar um caminho Papa Jeff beijic e eu soubêi e eu soubêi Papa Jeff me chamou e eu soubêi 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 Mas quem é Papa Jeff? Quem é Maman Mimí? É alguém que eu encontrei sem emprego, sem dinheiro, sem rir à mer! Mas eu profetizei. Eu disse, meu Deus, você fará bem! Eu quero dizer a alguém, meu Deus, você fará bem! Se você recebeu isso pela fé, que a faveur de Deus te lhe! 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 Amém! 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 Eu falei sobre o Papa Jeff! Eu falei sobre a Maman Mimí! Mão! Eu falei sobre o Senhor! Eu falei sobre o Senhor Pai Sol! Eu falei sobre o Sonido Pai Sol! Eu falei sobre o Senhor Pai Sol! Eu falei sobre o Senhor Pai Sol! E como a senão! Você vai para o Senhor, eu vou embora. Quando eu amorco... Eu quero falar o Senhor, como eu quero falar. Você vai, eu vou mudar. Ele disse no discurso... Ele vai para o Senhor, eu vou falar, você quer me. Ele disse! Eu quero falar o Senhor, mas ele dizia! Que será que será que eu quero? Se virar chasse o comando o Bengana, o presidente Paribas, é que ele será chanhosa? Néganez-me a dire-me! Capurne, O que é o vice-presidente Paribas Ele é ter têche, ele é ter têche, mas hoje é o mesmo posto que ele já tem um nome, a Bíblia diz que vão vocês funcionarem! eu digo, a ordem segredita e a direção de l'Etat, ou a lei! Porque a Pancônia não vai dispair, também aplica a mena-visões especiais na favor, e isso é o seu lavário, o que é que você pode? Nosso sombra o ai que é para o amor, é que a mãe que vem ali noção, não dá o mesmo o ar, é que a mãe que vem lá não se vê, se não forças a Lí, se não há um passos históricos, o porto do que é o Brasil, não desde a distância, a gente fazemos que a Mário Nath, mas que a Mário Nathão, использam os braços na mão, quando a Palmas se assutem patrimônio, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ALSO L'TR ... DISTRICT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A primeira pessoa que me responde, eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Bombo profissional. Bombo profissional. Bombo. O Senhor nos a já perdidos. De todas as ordensas de peregrindios. A lorém e de Deus não é para pavolir. A lorém e de Deus não é para pavolir. A lorém e de Deus não é para pavolir. Mas porquê a fonte de um fio? Porquê a fonte de um fio? Porquê a fonte de um fio? Não há espí de um fio. A ROMFESSoca. Não há espí de um fio? Não há espí de um fio. Anhem aguhu, os amores geles, que aары de Deus não entrou. Anamente? Não há espí de mas agora, bombo, Jesus que compare nesse episódio? Não há espí de um fio ou a per inference. T Jananáca. Bem? Porquê não? Rós começas a crescer. Amém! Oh meu Deus! A primeira grande pergunta a dizer do Senhor. O Senhor. A primeira pergunta a dizer é que os profissionais de pésirios escurrelos... Eu já fiz um bens, dois beijos. Quem faz com nós? Os mais bons. Os mais bons do Senhor. Os eis aqui. Estamos todos os vídeos que podemos fazer. Os mais bons anos. Isso é verdade. Se não se derrubar... Ele está sempre na cama, errou no arão, fica confiante na cima da cama! A década de uncles que foi normal! Amém! O meu bem é meu amigo? Amém! A foi aquei, meu nome é, meu nome é do seu trabalho, meu nome é do seu trabalho! Meu nome eu sou meu nome, meu nome é do seu trabalho! Eu tenho que ser um meu nome, meu nome é do seu trabalho! Eu te amo! Eu tenho aqui que estou descer e perder a vida para cá! Não somos um test marketing, impediu que todos eles atrás Vamos ver tanto! Vou para sempre! E logo estejam aí vocês ganando.. E aqui 2 mil! Maisви! Então aqui você pense... 5 mil! Vamos vir aqui! E então você consegue uma viva por aqui? Tá tendo uma pessoa com решada Um, como o que sou , Ele, ida depois de um termo, um, um ilha deduzida de um cara que ele vê. É que ele tem uma espécie de um homem, assim seu pai, seu filho. Jesus disse que o outro tu own, que o outro não teve essa lua, que ele disse. Eu lembro dele, ele disse, 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 ele disse que ele disse, ele disse, ele disse. que estamos aqui pau, 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 para ficar aqui com isso para nós. Essa é a essa a sua professora. Professora, professor, e aí nós temos algo dessas oportunidades, frem, vocês nos programas já estão aqui no encontroso, mas a gente tem os problemas. É mesmo, sim! Para que nós temos, mas temos alguns momentos, Não, não. Isso não é que a gente que não tem mais negociado para o pambolão do mundo. E você não tem mais 1000$ na pesquisa da pesquisa. Essa pesquisa. Qual é a sua pesquisa? Não, não. Eu não sei. Eu vou dizer que isso é que eu não sei. Eu tenho que ver a minha filha aqui. Não é meu Deus. Eu não sei. O que é? Desde aqui e eu. O papá, eu vou por cima do meu carvalho. O caca. O papá, eu vou para mim mesmo o meu filho. O caca. Pardo? O que é? Acabou a gravar o meu carvalho, que ele é um carvalho. Amém Os vizinhos estão usados. Diz-me a minha vida e eu te vou. Você é meu filho. Você é meu filho. Você tem meu filho. Meu peito, meu braço, meu filho. Você é meu filho. Eu vou mostrar seu filho. Você é meu filho. Você vai pegar sua mão. É meu pai, meu pai! Por que você não vai viajar? 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 Não vai viajar com você, mas eu não vou viajar! Não! Seu que você está na Assembleia, tem 3 anos, o que você está na Pema, tem 6 anos! Não vai ser mais permanente! Você não vai viajar! Está na Pema, pulação! Sim! A gente não vai viajar o cara que agachos e agachos! Olha isso lá no pão! Quanto que eu sou típico que o cara não vai viajar? É porque eu sou típico, que eu sou típico, que eu sou típico! A mesa está acríada! Na mesa está do que? Neste que? A gente tem que sustentir para a vida. Quando eu soube, a Natacha vai dizer A quem é Angola? 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 O cara é o preu, Shangola, a quem é Angola? Eu sei lá na ra��ção, É! 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 Ané após ané, que você se rende contendo... que a vida se muda! Que a vida se muda! Que eu sou o meu amor! Meme sony sony! Meme chichi! Chalo que eu pra mim! Amen! e aí oMecha a Lopana nao 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 a nao Amê a nao a Yes Na 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 Kité na Estrela na distração Gide o Winner Gide Paris Saint Germain Alerve-moi essa história de Barcelon Gnese a Sainte por aí, tira-me a eu Opa! Gnese a Pôr-Fix-A-Bô, que se apeteu Quando tu envas, quando tu envas Tu vas rester là-bas Annes après années Les hommes devront evoluer Mais tu seras toujours là-bas Non, tu seras toujours là-bas Non, tu seras toujours là-bas Non, tu seras toujours là-bas Or, eux n'ont pas de fetiche Il est d'engé Il est d'engé Il est d'engé Il est d'engé La télité à moi Après moi à une base d'air Pour moi, je dois travailler 10 ans Et après la tête Nous n'avons pas encore Non, vous parliez les publics A côté-là Pour moi je dois travailler 10 ans Par jour Oui, mais Mon coeur Si vous avez passé le temps On le va plier Les seniors vont utiliser cette personne O que você sabe um kuntumata? Já kaikki tentou a amener passar na rádica. É a questão do cabrudo. Porquê? A prazer não vai para awasa? Porquê? A genteene que vai عليه. Porquê? O termo é? Então eu participo disso. Eu mecur. A començar a blansheba, comprava a se sentiments. Não há distracção com o povo. Amém. 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 A vida sangra naquela crise, mas tampouna o ensino de Alexandre a dit. Amém. Que dame te reforçou. Papá, na sua bata. Apres bata. Papá, eu vou te servir. Papá, eu vou te servir. A começar a dar. Eu vou te dizer, meu irmão, é ele que vem, ouvre a porta. Vem lá, eu vou te ouvrir. Amém. Amém. Quem vem? Quem vem? Diz anos, des anos! Não está na mesma. E na parte dos ornam pof writer sempre o o mesmo. O que? E ao mesmo jeito isso, ahorita você procrever também. Cаем, óm. Amém. Hoje a gente vil entFin do heart, não há? À pessoa den Twingue ou a Ferreira? Na orução ou a Ver dele, então antes doha alguma coisa e tentar render ou não oferecer? Por favor, a gente não gostou, mas também temos fim também e se식er. Quando? Escreúl que não, amor, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero me chamar de Dior Não sei por que Não sei por que Agora a gente Não sei por que Não sei por que Não sei por que Não sei por que Agora cê é o que? Uma distracção O Lime é trabalhar Ele é na TV Ele é no velas Queisse indica Sua na Rádio Na Youtube No Facebook A questão que você deve te fazer, mas o que se passa? Diz-me-nos, é José aqui, que é o meu pai. Ele era piúto, ele habitou-la permanente. Ele a sufrido como nós. Mas eu estou até logo para sempre. Que é que isso acontece? É um parque de terreno. Como é que é que se passa? Renato bem, descanso. Mas eu estou até na casa, porque não cheguei... Estou embora da casa, pessoal... Que eu estou mal amando o cara do meu pai. Os olhos... O que é que são os olhos? como é que acha? Sim, peça. Começa hisse! Começa hisse! Sim, meu coiffeiro... Os amigos que falam lá em cima, os mesmos vamos retirar! Eles estão não ... ... ... ... vamos lá o cara, então vamos lá puto lá em cima, vamos lá em cima na mão, vamos lá vamos lá em cima do pano e pote tá, vamos lá pra cá, vamos lá pronto! vamos lá, vamos lá, vamos lá Não é bem, não é bem, não é bem. Está aqui para que não seja uma distância. Apreche-se a propósito de ser acoplido. Apreche-se a propósito de ser acoplido. Apreche-se a promessas de ser acoplido. Que é a distância? Diz-me a palavra de distância. Definitivamente a distância? E nós somos amigos, são coisas que nós dizemos. Vja, lento e beleza! Sim, eu não vou dar para que possa ser mas que você seja um que você vai! Acerca. Não é bom usar a palavra. Você deve colocar pátalco. Em segura do que você quer. Engrava de rica, é secreta do que você quer. Engrava de rica, é segura do que ele não faz. A melhorar a palavra que você deixa de passar por nós. Aalen! A distracção Se tu sei que se passa o tu leitura Ele é lento de cá Ele é lento de cá Ele é lento de objetivos Ele é lento de objetivos Já ouvi de dizer a ele pessoa Sué ele mesmo que tu não havia visto Ele não conseguiu não conquistar Sué ele é joseu de casar Ele não morreu 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 de casar A querida do serviço, a querida do serviço. A PULA OU Quando a chancel, adora Te entregui-me a pouco da pena o perigo Quando a toglia, macia um pouco de foio É a primeira vez na paz A MEN! Yes! A PULA OU É a PULA OU É a PULA OU E, como você tem, cantando o o o o o o o o E eu, a PULA OU A MEN! A MEN! Se te lo so achar, tu te és la foia E o ia, 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 o ia! A MEN! Tu sei chan-ti É isso que o nome é distração. Tem gente que não precisa ir no tempo. Eles se vêem no telefone. Eles se vêem no WhatsApp. Eles se vêem no WhatsApp. Nós não se vêem não com o telefone. Eles se vêem com o telefone. Eles se vêem com o Tio. Não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Singularmente rapida, olhadamente rapida, Toda noite, Eu não vou dormir! Minha noite com 5 horas Quero. Em todo mundo, a Mazar, Je não vou dormir. Meu nome é meu candidato, Eu não vou dormir. Não pode ter certeza, O Senhor Deus te lhe deixa mais você vai me encerrar! Seu espelho vai me encerrar! Seu espelho vai me encerrar! Seu espelho vai me encerrar! Eu escrevi que eu sou um tremble de pieds! Eu sou um tremble de pieds! Jusqu'á cinco anos! Quando você começa a vir, você acaba você terminando! Você vai com você que eu acho! No Senhor! resta o seguinte porque não existe objects não só mais complexidades elas têm alguma coisa você vai fazer valermo deixa eu fine como foi? eu não posso tirar o telefone Amém. 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 Papa? Papa? Ce qu'on t'appelle Papa? Le tournoi nous disons, Rene de famille. Rene de famille. Ce que l'on a eu, c'est Rene de famille. Frérot a qui est Rene de famille dit, Amém si ma programme est à Célande est petit O segundo tempo não usa. Eu uso isso a muito famílãos. Os homens não vão ficar comprov. Como eu não lavo gente mesmo. Porque desde que seja sabido. Nós acertamos. Nós acertamos nossa bruta aqui! Vocês não vão ficar com o dinheiro. Não são bruta. Não dá pra aquele nome de each other, é o que ele quer. O que ele acha que há de querer? Você aceita o nome. Ele não tem nada de dizer. É o que ele acha que ele quer dizer. Tudo bem na sala de dia. Você pode saber se ele quer dizer isso. Para dizer que ele já está. Friado, tudo bem. Então senadores você vai se ilusม Enquanto não thirty-five anos as voltas Não temos isso como fazer 16 anos É... Agora você não tem nada Não Battessa E aí nos próprios direitos Meu Bye Não existe muita Kriega ич corporate Cinco porque os pais falaram é que não é que não é muito difícil porque não é que a gente se amarrar o raporto a gente, a gente se amarrar a gente se amarrar e ficar a gente assim a gente se amarrar a gente se amarrar o tempo quando a gente tem que fazer a gente se amarrar Tchau! 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 O que é 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 Maria. Vámono, o Dessa! Yaya, todos os amaremos, a chefão de música, olha como a encantadora. Porém, os caras, os caras, o seu assunto, eu como vamos lá. A gente vai morrer na Ragua do meu duelo do treinamento pra mim burro. No allergy policia, você vai ter trabalho nunca com essa parte. E eu vou me fazer isso! E eu vou me abrir aqui! Como não todo, o div girls é lini. Eu tô sacando aqui e tô sacando hoje com ela. E eu sou mamãe do pesa 9! Eu vou te dizer, é, não vou pensar que vai te dar agora. Essa é a minha filha! Não existe nada. Eu não posso viver aqui. Não existe nada. A nossa nossa geração, estamos em Hambunha. Nós sempre tenho uma pianista. Foi que é um pianista, mas é um pianista. Eu só não estou aqui. Eu não disse... Eu não disse... Eu penso que eu não sei que não sei como uma pergunta. Eu sei que você não sei, mas eu acho que não há anos. A minha vila que ela não sei a nossa vida, ela não sabe agora. Ela falou assim, ah, eu não sei. Ela falou assim, ela disse que ela não foi uma panna. Essa é uma panna. Ela falou assim como a frase de seu pai. A gente vai fazer o meu amor, tem uma bebê que não vai ficar na sua escola. Mas eu vou falar que eu não posso sair aqui. O que? Eu não preciso até na peça, se o frê vai vir ao filme, não vou mais transco, amanhã não vou manter. Eu vou falar mesmo que ele me liga frê. Eu não posso fazer o meu amor. Porque até o seu exagido, eu vou fazer o meu amor para falar aqui. Mãe é rosse bom, é o que você quiser ver? Ei, aqui é um bom. Nós estamos costando aqui na casa. Nós estamos costando aqui. Nós estamos a digo, que Deus está com quem está irresponsável. Não é? Amém 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 Quando eu estou com o nosso corpo, eu não vou te assurar. Eu não sou a uma igreja, mas que eu não vou te assurar. Eu não estou a 31 anos? Amém 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 e aí e aí e aí e aí Pessoas de Davila, senhoras e senhores. Apenas um ali atrás da minha irmã, o que falar não é para mim? Criu, nós vamos, vamos... Apenas um pouco... Quem é, isso vai para mim? Quem é isso vai para mim? Estamos em cima... mas não é assim, mas então até a sete... primavera, Eu não conheço o trabalho! Eu não sei se hou que se não tem anotê não querendo! Ei! Ei! Bem-tum, eu sei como é lise! Se não tem anotê não vos associados é sobre o governo périf Spotify! Eu não sei que nem a gente tem o programa de cacons! Não tem que virei 17 anos agora! Ela me parece melhor! Eu não sei que tenho liso minha vida. O Belgui na na mão de trape na vida de Luflantale. E a reação e a reação e a miede. E a miede 7 vezes. E a 8 anos atrás. A peiro da fome. 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 Quando a peiro da fome, a peiro da 50 dólares. A peiro da fome. A guitarra recicou. E a riqueza. Badoca! A escrata! A Lucas que exigia venida-se em/. Imagina a bateria a plantar o remover da Generation Zbi. Así que cambio de carro. Passei com a rádio E olê-lo E olê-lo E olê-lo Para dar a cara E a cara E a cara E a cara E a cara Oh, não se groups節目! Vamos! Ensure intelligence da nosso coração! Eu venho para mostrar isso! Você sabe que're você está tendo em mim? Não é que tu não há correntissance! Mas você tem a movimento e eu falar sobre isso. Mas Jesus o que você tem a fazer? Jesus é um corpo com você, sempre. Jesus é um corpo com a trança. Mas Jesus é um corpo grande. Mas uma mulher que é um corpo grande. e se você tem a vida. Amém. Mas você não tem a conversation com você. Tua mente. A distração. A distração. Você continua a levar a mama a rapido. A abertura. Você High up the government successful!! Oh cara ! Tentas duas pessoas par�ias em Candidateley! Você faz uma vida no meio direito!! Você faz uma vida e vai ser tempsее . Contra a mão da dor do amor que você vai endoscita!! Quem vezes Deus trabalha lá!! Então você faz dia no meio , meuove o ramalado!!! Chocando-se� até nós ,S Mas olha e bo Итак place no jogo! Amém. 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 ... na casa a a a a a a a a a e e agora vamos a mim o da minha vida o pangulo é o pangulo é o pangulo é a malu para o pangulo e logo pela pangulo e até mandamos na pangula que é? na pangula que é? essa é como é? essa é como é? o pangulo? eu vou gastar um pangulo aqui o mole e agora vamos ao pangulo e o pangulo e agora vamos ao pangulo e o pangulo aben aben am am Não precisamos nos chamaradas de Trânsito... Não precisamos virar nenhum dos colos de trânsito... Por isso, não precisamos nos chamaradas de Trânsito... Eu não conhecia meu car assunto... Tem que nos chamaradas de trânsito... debaixo de quando se chamar em torno de foliage... Achei que nos chamaradas de trânsito... Amém! A gente vai com essa mulher. A gente vai com isso pra gente não faz isso pra gente. Não faz isso pra gente. Viu, vem, vem. Viu. 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 Não, 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 não. PAPA! Está! Você me ouve alguém que ia? Será que apapelou a Amsoar? Eu com ele que tem tudo que falou ontem aí, eu fui adabar. Eu também não quero saber. Você nunca ia para a não poder assistir. Não tenho nada, era que eles gostaram da gente para levar as coisas aqui na frente, Quem? Hum? Eu vou colocar aqui no meu protocolo. O meu nome é a justificação. O meu nome é a baniché, ele é o meu nome é a baniché. Priação de casa inédita. Priação de casa desiondita. Priação de casa três horas. Tudo bem, eu vou falar com a amor. Eu não quero falar com a amor. Maria, eu sei, você vai estar aqui. Então é a chance que você vai. E não vou falar a amor. Você não trabalha com a vontade. A vontade de falar com a vontade. Amém A Tô-neu de Tiê! Ia caminata! Tome a caminata! Pertathe a caminata! Amém Amém A gente vai que o nosso caminata Nem caminata em morrer Não caminata em morrer A gente vai que não caminata em morrer Amém 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 Ata maladei nandoto na teleaka evangile Amém 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 Se tem a gente, então, a gente vê o outro, porque eu tenho que ir cá novas de novo porque a gente não se sabe. Ele só, só lá dentro da minha distância. Então eu faço isso aí. Fale! É o meu irmão em sua sala de batida. É que as nos caras, eu não vou ficar a támã de novo. Amém Eu acho que vamos ficar aniversário passando a minha vida. Travayar a fazer o irmão da sua vida. Amém Travayar aский aniversário. Fale! Estar a fazer aniversário, irmã indiana. Que você tem que fazer a mensagem? Nós temos que fazer a mensagem, que é que é isso não há? Exato! Mas você vai dizer que eu não me manifesto agora, eu vou falar sobre nós. Você vai ver? Quais são as coisas, que acabam a gente a tua vida? 1. 1. A perda é chua. Se você tem a perda, você não sabe. Como você vai a pê-pê? Você vai te mostrar que há água. Água, a água, a água. Água, a terra, a terra, a água. Água, a água, a água, a água, a água. Água, a água, a água, a água. A água, a água, a água. Mas nós, o Senhor, a água. Mas nós, o Senhor, nos encontramos. Vamos lá, o Senhor, a água. Vamos lá, o Senhor, nos comentários. Nós vamos lá, o Senhor, nos encontramos. Vamos lá, o Senhor, nos comentários. Nos comentários, nós vamos lá, o senhor, é a maliante. O Senhor, agora, o Senhor. as homens mas mas simagroso o táxias mas eu vou dar uma fua a distração isso é um sorte de que você pode perder perder e começar qualquer coisa porque não vai mudar de novo vai fazer as fãs a porque não vai mudar de novo perda de novo porque não vai mudar eu tenho que propaganda agora eu vou trazer E se que não lhe diz mais bom o homem ou? Amei! Quelles são as coisas que vão atraper a cabeça da terra de tes outros? Nós não vamos falar disso agora. Nós não vamos falar disso com a nossa coisa. Número 1, é a liberdade de propaganda. Número 2, é a liberdade de comida! E a liberdade de comida. Mas bem, queridos, eles estão prontos a engenhar. Não vamos falar sobre isso aqui. A filha é Aqui O bando e o Azamante é o camre Há quem dá agora O é a grande bale Há quem dá na este Na minha sota A zona que está na área A toda catarna Puto na vida e tesó A toda a bango A 4ª é a zona onde está na futa na bambi, na kikui doa. A 5ª é a conta na boca da Yasmin, na 4ª. A 6ª é a zona onde está na balaio. A zona onde está na balaio. A zona onde está que o Diego quer dizer que é o 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 que é. Ha куда aLC foi para o que é o que é o que é que é o que é o que é o que é her PARCA. Vamos Aská La Gia e o que éТ väl. Vamos Aská La Gia, a carta queóstol Nursing, Willow Ge жизни, estbando com ele eBŭa. Mas dele o que? Nem na milha para revedida, ende labouratando com os meus amigos que despertaram a dificil balance. No salão, nós nos tomatoes amo-a. Não, nunca exista, eu não perdoa. Fica aqui na base, e nesta família, o deus! Fica aqui em cima para seu coração... ... que não se sinta com o Senhor Jesus. O Senhor Deus terá morrido apenas. E nós não nos convidamos. Eu não posso manter a fé porque nós usamos o Messias. E afinal, nós temos a perdida sobre o Senhor. Deixa o Senhor a fazer e com o Senhor, Alfa, Jiguel, Miteira, Joni, Artoni, Golbert, Rigober, Sank. Eusk, Leona, Sharjistong, Batista, Novarek, Oni, Nago, Balintian, Oni, Nago, Sin Pie, Os Kuroso, Lidara, Tsukura, Bacamut, Tsukura, Saraiho, Etsikara, Bacamut. La Bible declara, de quas yi prios, le preneva pas yi prios, de quasi, de quasi, le preneva pas yi prios. Tá oponente o passado e o casamento, né? Se nosso coração no meu sanguíno é bem. Tchau, tchau. 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 ainda é que. Eu venco lá. E é v Rafael mais hum, mas eu não não consigo r düşer. Eu tenho que riqueiro alask leaning muito restrictions. Por que? Eu sou o melhor, as eu nãoiden, pessoas ficaram com a igreja, E aí 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 Que te abençoe, meu amor! Se você quiser ir lá fora, ouve os senhores do que o Senhor te abençoe. Que Deus te abençoe, meu amor! Que Deus me abençoe, seu coração! Que Deus te abençoe, meu amor! Conta-te-te com a empresa! Que Deus te abençoe, meu amor! Amém! Amém! Cinquième chose La verdadeira que faça o tempo écrite Esraíca a 1.8 a 20 18 a 20 Quatrième point Que fará en sorte que tu oublies tes objectifs Que tu não atingues par tes objectifs Que tu marches de peu à peu de distracción C'est le manque de confiance Que tu oublies tes objectifs Que tu atingues par tes objectifs Que tu puest empruntes Ameen Ata At无até Ameen La verdadeira que si pula Que tu oublies tes omen Que tu oublies tes omen Ata Tu oublies tes omen Ate Tu oublies tes omen Tu oublies tes omen Il oublies tesu Amém E aí Pensa no bambu, na valla Amém 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 O pêse que o pai não era? Depois do sim! A nossa casa que a nossa mãe vão encerrar lá. Se a nossa casa para até sair do meu casamento, sai do que vai morrer no salão. No salão, nós precisamos dar a festa de brincar. A doença da sala, eu precisamos dar a festa de brincar, nós precisamos dar a festa de brincar na casa, não vai recalcar por novo para a festa. Não, 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 não. Eu já venho, o meu senhor não me avisou. Eu venho já vim. Na kôte-côto. Na kôte-côto, o miro de chupe. Na kôte-côto, eu venho a assar a bateria, e eu venho! Eu venho na casa, eu venho a tegrar! Eu venho! O que é? É, eu. O que é? Não, não, não. Olha a gente que eu venho. Eu estou... quando você vem, hã? ela vai fazer isso não sai o que você quer dizer que ela não está você não tem algo, ela vai falar não é que você quer dizer 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 a cara. E aí? Eu não faço esse? Porque o seu filho é alterado, o telefone não tem a capacidade de bater? Tem a capacidade de bater. O telefone é a churchada. Eu vou te share ao meu boy. O meu pai não é dar oinsei. Barbar... Está aí? Onde está a tua quanto não vai? Não vai, não vai. Para já, não vai. Eu disse o senhor? Um, agora que eu dira-lhe o senhor? Não estou a falar que o senhor era assim. Agora eu diria o senhor era assim, eu quero te dar o senhor. Eu quero te dar o senhor. Você é uma mulher que você fazia, eu queria te dar o senhor. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não.